Vamos para a sétima luta, num total de 10 programadas, daqui a pouquinho as duas disputas de cinturão, meio médio e dos leves. Champions League em sua quarta edição, que traz agora, na categoria meio médio, Daniel Caporossi. E para a sétima luta, vamos receber primeiro aí o Daniel Caporossi, ele que pega o primeiro. E para a sétima luta, vamos receber. 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 Depois da entrada emocionada ali do Daniel Caporossi Vamos receber aí no clima do Rock Balboa Emerson Toco Vamos curtir um pouquinho a entrada do Emerson Toco Na tela do Canal Combate Vamos lá E aí E aí Vamos então senhoras e senhores A luta que acontece agora na categoria meio médio Que tem no canto azul O primeiro atleta da cidade de Campinas Da Academia Tosi Jiu Jitsu Em seu cartel Três lutas, três vitórias 1,83m de altura 33 anos Daniel Caporossi E no canto vermelho Na cidade de Colombo No estado do Paraná Da Academia Evolução Tai Em seu cartel Duas vitórias Uma derrota 1,77m de altura 25 anos Emerson Toco Árbitro central Osiris Maia Vamos lá Osiris Maia Vai conduzir a sétima luta Tem que estar tudo certo Os jurados tem que estar atentos Tudo certinho Tem que estar no córner posicionado ali Tem que recuar O Caporossi Agora sim Bom Vamos nessa Três rounds de cinco minutos previstos Para a sétima luta O Premium Fight Número 4 Essa luta acontece Na divisão dos meio médios O Daniel Caporossi Tá aí com a bermuda O short preto Luvas azuis Encarando o Emerson Toco Que representa a evolução Tai Promessa de trocação E uma luta muito aguerrida Muito disputada também O Toco encurtou Viu que estava difícil A trocação até em função Na maior envergadura Do Caporossi Já sentiu que é do Toco É botar a luta para baixo Né mestrão É isso mesmo Não sentiu a facilidade Em pé Já tentou buscar essa entrada Ele sentiu um golpe Do Caporossi Ele foi recuando E aí tentando fazer A entrada de queda O Caporossi vai tentando Se defender Vamos ver se vai ter sucesso O Emerson Toco Tá ali Você vê que ele incomoda Ali com a cabeça No queixo do Caporossi Aí tentou mergulhar Tentou atacar a perna direita também O Caporossi abre a base ali Para tentar evitar a queda Vai trabalhando com o punho direito O Toco insiste na pegada Tenta ajoelhar rapidamente O Daniel Caporossi O Emerson Toco Consegue sair do raio de ação De novo tenta ajoelhar Da mão direita do Toco Passou no vazio Aí o jab vem com tudo Para cima Aí o Caporossi já sai da montada Vai golpeando Vai batendo Bate firme Bate com vontade Acabou Acabou Um atropelo Um monstro Daniel Caporossi é o nome dele Daí Vibra Caporossi Vibra que essa é tua Explodiu na hora exata Conseguiu conectar um golpe duríssimo Sentiu o Emerson Toco E aí ele foi para a montada E aí jogou a pá de cal Brutal Daniel Caporossi Vencendo na sétima luta do Premium Fight Número 4 Mestre Arthur Mariano Extremamente agressivo Caporossi trabalha muito forte Com seus golpes Sentiu já a primeiro momento O Emerson Toco Aí o momento que ele já recua Ele sentiu Faz uma entrada bem defendida E aí depois conseguiu se levantar Fez um ataque Caiu o Emerson Toco Ele já vai direto para a montada Para a montada Aí é esse momento Aí foi conectando golpes Fantástica a vitória Muito agressivo E mais uma vitória No primeiro round Agora ele tem 4 lutas 4 vitórias Na montada ele foi batendo Até que Osiris Maia E realmente pediu a conta Ficou de lado Fechou ali Já pediu a conta E mais uma vitória Excelente trabalho Que está sendo feito com o Caporossi Aí o jab de esquerda Você viu que entrou certinho Né Mestre Trabalhou bem o jab de esquerda Ele tem envergadura muito boa Para a categoria Vamos ficar de olho No Daniel Caporossi Porque além de Excelente atleta Faz um excelente trabalho Como professor Inclusive domingo Ele está levando Uma grande turma Para o exame de graduação Que vai acontecer Em Campinas mesmo Parabéns Pela grande atuação Que fez Daniel Caporossi Alô Chicão Jolie Alô Senhoras e senhores Ao anúncio oficial Do vencedor Que no primeiro round A 1 minuto e 30 segundos Por nocaute técnico é Daniel Caporossi Que recebe a premiação Das mãos de Rick Monstro Atleta que já esteve Lutando por várias vezes Em Campinas Em Campinas Obrigado Tchau Tchau